O segredo esteve na equipa, esteve nos jogadores, tem estado sempre nos jogadores. Nós temos uma equipa muito jovem, hoje a média de idade penso que era baixíssima, e aquilo que demonstramos foi uma equipa a crescer, com uma alma muito grande, com uma dedicação muito grande. É uma vitória totalmente merecida por nós, é uma vitória dedicada aos jogadores, que tem repartida com os nossos adeptos, que têm sido pacientes connosco também, e que nos têm apoiado, mesmo nos momentos em que nós, por vezes, não conseguimos retribuir-nos com vitórias. E esta vitória assenta-nos bem, penso que nós conseguimos fazer um jogo capaz, um jogo muito completo. Aproveitamos o facto de podermos jogar com três defesas, para podermos fechar um bocadinho mais o espaço entre linhas, que sabíamos que seria tentativa de aproveitamento, e sabíamos que depois teríamos capacidade para sair com critério para a frente. Penso que fizemos quase o triplo dos remates do Benfica, e isso refere também a nossa capacidade para sair, e para sair com critério, para sair com armas para podermos atacar a baliza, e com capacidade para chegarmos à frente. Quanto é que vale esta vitória para o Vasco Seabra, além dos três pontos de Irmiak, e essa seria a resposta naturalmente, politicamente correta, mas quanto vale esta primeira vitória, não só pelo adversário, mas também pela ideia de jogo, porque o Boa Vista, quando foi contratar o Vasco Seabra, contratou uma ideia de jogo. Quanto é que vale, nesse sentido, esta vitória, e para o Boa Vista, não ter perdido essa identidade e essa ideia de jogo, que traz precisamente desde a primeira jornada? Sim, é verdade que nós já deveríamos ter conquistado mais pontos até esta jornada, e esta vitória acaba por nos reforçar aquilo que são as nossas crenças e as nossas convicções. Essencialmente, aquilo que nos orgulha é podermos olhar para o nosso grupo de trabalho, e sentirmos que à quinta jornada não tínhamos conseguido vencer, e a cada dia que passava, os jogadores trabalhavam mais, e entregavam-se mais ainda, com uma convicção maior, e com uma alma ainda maior, para conseguirmos que as nossas ideias, porque isto é uma ideia de equipa, é uma ideia de clube, e é uma ideia que já se entranhou em todos nós. Por isso, nós neste momento vivemos, temos uma vida, uma vida aqui com os nossos jogadores, e eles merecem esta vitória, e acho que estes três pontos têm muito a ver com esse conquistar que refere, têm precisamente a ver com essa convicção, com essa crença que nunca foi colocada em causa por eles, e que neste momento, naturalmente, tem o valor da vitória que fizeram por merecer. Ter melhorado o registro ofensivo da equipa, ter melhorado também o registro defensivo do Boa Vista, e tendo saído agora do penúltimo lugar, permite-lhe trabalhar também já o próximo compromisso do Boa Vista, creio que é em Faro, diante do Farense, de uma outra forma? Sim, trabalhar sobre vitórias é inegável. A verdade é que este grupo de trabalho, volto a referir, se tem entregue de corpo e alma a tudo que é a nossa capacidade de trabalho, e de ideia de jogo, e sentimos que, naturalmente, esta vitória nos faz respirar, mas sabemos que temos um longo percurso a fazer, sabemos que temos um campeonato muito longo, muito difícil, vamos passar por momentos muito difíceis, a nossa equipa tem uma vontade muito grande, e sabemos que esta juventude que nós temos vai dar frutos, sabemos que esta juventude vai trazer para o clube uma visibilidade muito grande, e sabemos que também precisamos e precisaremos dos nossos adeptos para nos apoiarem, para continuarem a apoiar-nos e para nos fazerem e nos ajudarem a crescer nestes momentos.